Ingrid está feliz da vida. O motivo é a pequena Maria Clara, que acaba de vir ao mundo. Nasceu saudável, parto normal, 4,220 kg, 51 cm. E para que a criança continue forte e saudável, Ingrid não tem dúvidas de que o leite materno é a melhor opção. O leite materno é importante devido a ele ser como um remédio para os bebês, que ele não deixa a criança ficar doente, não fica tão vulnerável às outras coisas, já que ele é tão importante para o bebê. E para estimular o leitamento materno, várias ações no país mobilizam toda a família. No evento Mamácio, em Brasília, as mamães apoiaram campanhas de incentivo à amamentação. A gente aprende muito, além do que a gente acha que sabe muito, só que com esses projetos a gente aprende muito mais. No início eu tive uma certa dificuldade, eu tive um ferimento na mama, mas logo em seguida foi contornável. Eu segui as orientações que eu já havia recebido no pré-natal e o processo ocorreu de forma natural. A Semana Mundial da Amamentação é uma forma de conscientizar a população sobre a importância do leitamento materno, tanto para as mães quanto para os bebês. A estimativa é que a amamentação exclusiva salve pelo menos 6 milhões de crianças por ano no mundo inteiro. O aleitamento materno é importante para muitas coisas, não só para a nutrição, porque o leite materno é padrão ouro, como ele vai garantir um vínculo maior entre essa mãe e esse bebê. O aleitamento, o próprio leite materno no caso, protege de uma série de doenças, porque a mãe passa anticorpos através do leite materno, além da qualidade do alimento que ela está dando, que é apropriado para a própria espécie, e ele protege em relação à mulher também, porque a mulher que amamenta protege mais em relação a menos incidência de câncer de mama, e involui mais rápido o útero dela. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o aleitamento deve ser iniciado em até uma hora após o nascimento. O bebê deve ser alimentado exclusivamente por leite materno até os seis meses de vida, prazo que pode se estender por até dois anos, com a combinação de outros alimentos. Ainda segundo a OMS, o leite materno é capaz de reduzir em 13% o número de mortes, por causas evitáveis, em crianças menores de cinco anos. Este papai, de primeira viagem, diz que está ansioso pela chegada do filho, e já faz campanha a favor da amamentação. Devido aos nutrientes que a criança recebe com o leite, e pelo afeto que a mãe demonstra nesse ato, que é muito bonito.